Está no ar o programa Feiras e Negócios, o programa oficial das feiras que leva as principais feiras do Brasil e do mundo. Hoje começando com duas feiras interessantíssimas, a BGS e a FENATRAN. Fran, a BGS foi muito legal, né? Pois é, Cacá. A BGS, Brasil Game Show, é a maior feira de games da América Latina. No Brasil, hoje, contamos com mais de 73 milhões de jogadores. E é um mercado que já fatura em torno de 1 bilhão e meio de dólares. Os números impressionam e ainda tem muito para crescer, Cacá. E olha, a FENATRAN não foi diferente. É a segunda maior feira do mundo, a maior da América Latina. É uma feira espetacular. O Brasil, que tem uma vocação eminentemente rodoviária, mais de 50% da carga do país roda pelas estradas. Motivo pelo qual essa feira foi importantíssima. O programa está muito legal e se fosse você, eu não perdia. Vamos ver, Fran. Vamos conferir. Feiras e Negócios, um oferecimento Transamérica Expo Center, em constante movimento. E Mondial, a escolha inteligente. Eu acho que esta é uma das maiores e mais importantes feiras do segmento. Não é que eu acho. Isso é comprovadamente do mercado. É uma das maiores do mundo? Então, a gente não é a maior do mundo, mas a gente quer ser. Hoje, a gente é a segunda maior do mundo, né? O Brasil, pela dimensão e pelo tamanho da população, faz com que dois terços do PIB seja transportado através de rodas. E isso dá um reflexo direto no setor de transporte e logística, onde a feira FENATRAN, a cada dois anos, é a referência nesse sentido. Então, a gente está no caminho de ser a maior, mas não somos ainda. O Brasil tem uma vocação extremamente somente rodoviária, né? Infelizmente, por um lado, mas felizmente para a indústria dos pesados, mas eu acho que isto demonstra a competência do mercado brasileiro. Olha, eu tive a oportunidade, a gente fez no último domingo as coletivas de imprensa, certo? Eu acompanhei todas, foram oito das principais marcas do Brasil. É impressionante você ver a quantidade e a qualidade de tecnologia embarcada que existe em caminhão. É fácil dizer que os caminhões hoje são mais modernos que os carros, pela quantidade de eletrônica. Se fala em autônomo, hoje já é uma realidade. Nível 3, que é o nível que o piloto ainda tem que estar sentado dentro do caminhão, mas já é uma realidade. Se fala em caminhão elétrico produzido aqui no Brasil. Caminhão com bafômetro? Então, é incrível isso, entendeu? Hoje, a Mercedes-Benz apresentou o primeiro caminhão digital sem espelho retrovisor, com tudo colocado com espelhamento do celular no painel como um todo, certo? Então, a evolução tecnológica que esse setor tem é muito grande. Primeiro, porque é isso que você falou, certo? A maioria do PIB é transportado através de rodas e em escoamento para os portos ou de transporte urbano. E esse é um cenário que não tende a mudar. A gente precisa realmente, no nosso país, ter um investimento maior nas outras multimodalidades, aquífero, ferroviário, mas o ponto é esse. Isso precisa ter esse investimento e esse investimento não é feito da noite para o dia. Infelizmente, e isso já vem com o histórico. Posto isso, o que a gente vê é que a modernização das estradas permitiu exatamente esse tipo de coisa, que a tecnologia embarcada nos caminhões hoje seja mais ampla que carros. Hoje, a Volvo apresentou o Iron Knight, que é um caminhão que eles trouxeram da Suécia, que anda 276 km por hora e fez uma prova com uma BMW Interlagos e ganhou da BMW. Então, o caminhão hoje já é mais tecnológico, agora mais veloz também, vamos falar, calma aí, né? Muito obrigado, parabéns para a UID, parabéns pela FENATRAN e pela Movimate, a gente está sempre à tua disposição. Muito obrigado, a presença de vocês é muito importante, só engrandece o evento. E a gente continua, até já. Aqui estamos na FENATRAN, com uma grande representatividade, uma empresa de tecnologia, de vanguarda, a Autotrack. Aliás, a empresa pertencente ao nosso grande campeão, Nelson Piquet, aqui representada com a Sueli Portilho. Suelen, que é a gerente de relacionamento da Autotrack. Que bom pertencer a uma empresa como essa. Vocês têm tecnologias que ajudam muito o embarcador, o transportador. Você é o anjo da guarda do transportador. Sim, a gente já está há 25 anos, mais de 25 anos no mercado. E o nosso objetivo é sempre cuidar bem para que a carga chegue na casa de todos, com tranquilidade e facilidade. Então, o nosso objetivo é trabalhar e estar evoluindo sempre tecnologicamente para deixar cada vez mais fácil essa operação para o transportador. Agora me diga uma coisa, você tem novidades aqui muito legais? Sim, a gente tem muitas novidades aqui nessa feira, a gente lançou os tablets do Terminal Móvel, que é o grande lançamento. Antigamente a gente tinha um terminal que era um teclado e hoje a gente já consegue operar diretamente de um tablet ou do smartphone. E aí ele reconhece o motorista, tudo isso para facilitar a comunicação entre o transportador e o motorista. E é muito legal, né? Porque oferece segurança para ambos, tanto para o transportador como para o motorista. Sim, é. O nosso objetivo é exatamente esse, oferecer cada vez mais e otimizar a operação deles. A gente, inclusive, tem um projeto de consultoria que a gente ensina o transportador a operar melhor toda a tecnologia que vem embarcada no caminhão. E se ele usar toda a tecnologia que está à disposição dele, ele consegue ter redução no custo dele e gerar mais lucro para a empresa. E é muito interessante, né? Na medida em que uma empresa que cresce exponencialmente pela competência, pela tecnologia, pela vanguarda tecnológica, agora tem um novo site em Anápolis, não é isso? A gente está expandindo, a gente está trabalhando com a expansão das nossas concessionárias. Atualmente a gente está com 48 concessionárias espalhadas em pontos estratégicos pelo Brasil. E a gente está construindo o que começa a operação já no início de 2020, com uma nova hub que fica em Anápolis. Atualmente a gente tem uma em Brasília e agora a gente está criando uma segunda em Anápolis. Parabéns pelo trabalho, um abraço para o Nelson Piquet, um abraço para o Márcio Toscano e a gente está à tua disposição, tá bom? Obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Essa feira é muito importante para a gente, a gente quer receber todo mundo aqui com muito carinho. nossa casa durante cinco dias, né? Então a gente trabalha para que todos os nossos clientes venham aqui e sejam bem recebidos. A gente até mudou agora o slogan, que é que a conexão é o que temos de mais forte, né? E é isso que a gente quer ter cada vez mais com os nossos clientes, estar cada vez mais conectados para a gente trabalhar em parceria. Porque eles crescendo, a gente também cresce. É isso aí, um stand belíssimo com a Autotrack, a Suelen e toda essa turma aqui compôs para vocês. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Vamos lá. Olha, o conforto térmico é fundamental para o motorista, né? Quando ele está numa carreta, num caminhão, esse conforto térmico é vital para tudo. Nós estamos falando de uma empresa, Reste Friar, que com 22 anos tem hoje um market share de 70% do mercado. Representada pelo Tobias Cardoso, a segunda geração de uma empresa brasileira que tem um trabalho fenomenal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tem muita inovação aí, não tem? Tem bastante inovação. Tem bastante inovação. Estamos aí na feira e apresentando nossos produtos. Nosso principal lançamento agora na Finatran é uma geladeira de 100 litros para o caminhoneiro. É a maior geladeira que tem para caminhões do mercado. Ela possui duas portas, tendo um freezer separado de 30 litros, um refrigerador de 70 litros, os dois controles de temperatura para cada lado. É, sem dúvida, um produto inovador aí para o nosso motorista da estrada ter mais conforto em suas viagens. Também a nossa linha de climatizadores, hoje, que estão presentes em todas as montadoras de veículos mundial. Também lançamento nosso Série 7 interno, que tem um reservatório de água interno, que é mais fácil de instalação, com mais eficiência e mais prático para o motorista dormir à noite e ter um conforto melhor nas suas viagens. E é muito interessante, para você ter uma ideia, não tem nenhuma montadora aqui que não tenha o produto da resfriar. As principais montadoras já saem de fábrica com o produto seu, não é isso? Sim. Por exemplo, a Volvo. Desde 2003, nós somos clientes dele. Hoje, nós estamos presentes 100% na linha de produção do VM, FM e FH. No novo Mercedes Actros também, 100% com o climatizador da resfriar. A DAF, a Scania, a Iveco, entre outros. Isso é muito legal. Uma empresa que nasceu de uma segmentação, porque o pai do Tobias era caminhoneiro. E aí, vendo a necessidade, criou essa história e que hoje tem um trabalho maravilhoso lá em Vacaria, do Rio Grande do Sul, direto para o mundo, tá bom? Isso. Roberto, ele é meu pai, ele era filho de caminhoneiro, depois ele buscou uma loja de acessórios de caminhão e depois veio a grande ideia do climatizador aí, para um conforto melhor do motorista. Como ele já era motorista, ele sabia que o pessoal precisava do conforto, estar longe de casa, longe da família. Não é fácil, né? Muito obrigado, muito sucesso e o Feiras Negócio está à tua disposição. Obrigado, eu que agradeço. Vamos lá. Boa feira. Até já. A seguir. A Cerâmica City é líder em qualidade e tecnologia. Oferecemos ao mercado produtos que representam o que há de mais moderno para todos os projetos da construção civil. Criados com exclusiva tecnologia de fabricação trazida da Europa, onde está o mais avançado centro de cerâmica do mundo. Cerâmica City. Há 30 anos. Líder em qualidade e tecnologia. Olha só que maravilha, né? Você pertencer a uma companhia que comemora 100 anos, mas 100 anos de uma vitalidade e de uma pujança impressionante. Nós estamos falando aqui da segunda maior feira do mundo, a FENATRAN, com a presença visível da Cummins, que está presente em quase toda a frota que aqui está exposta. Quase que 90% tem uma marca Cummins de alguma forma. Luiz Pascotto, que é o presidente da Cummins no Brasil, que bom poder participar e presenciar um produto como esse. Obrigado pelas palavras. E de fato, nós que estamos na Cummins hoje, nesses dias, nós nos sentimos orgulhosos e privilegiados de estar na companhia no momento em que ela completa 100 anos e 100 anos com pujança, com robustez. Uma companhia que durante 100 anos contribuiu de forma decisível, protagonista dentro de vários setores da sociedade. Uma companhia que chegou aos 100 anos graças ao seu DNA de inovação, ao seu DNA de tecnologia e aos seus valores. Uma cultura muito forte de valores, no desenvolvimento de pessoas, na prosperidade da sociedade. E nós olhamos também o futuro, o que está acontecendo hoje na sociedade, e nos sentimos muito fortes, muito robustos. Reconhecemos que há transformações no setor automotivo, por exemplo. E até que se a solução de motor diesel, que nós temos a liderança tecnológica, e vamos continuar investindo muito para melhorar, mas se essa solução foi preferencial até aqui, nós percebemos, estamos cientes que está mudando, e estamos já contribuindo com a sociedade, também com soluções, não só diesel, como gás natural, combustíveis alternativos, eletrificação e células de combustível. Olhando o futuro com novas soluções que vão impulsionar o mundo e trazer prosperidade. Maravilha. A gente está à tua disposição, e a hora que precisar, o programa está aqui, tá bom? Obrigado, parabéns a você e aos telespectadores pelo ótimo programa. E a gente continua. Até já. Esta é uma das montadoras que mais cresce nesse país, a DAF, com a competentíssima direção desse moço aqui, o Luiz Gambim, que é um galhardo excepcional no que faz. A sua competência é legal, porque, inclusive, nós temos um novo site de distribuição de peças, com investimentos de mais de 100 milhões de reais. Sem dúvida. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pela tua presença, mais uma vez, aqui no estande da DAF. Realmente, a DAF está fazendo alguns investimentos de relevância no país. Um deles é a construção de um centro de distribuição de peças em Ponta Grossa, avaliado em mais de 100 milhões de reais, que vai proporcionar uma melhor distribuição, um melhor atendimento aos nossos clientes. Além disso, também fizemos uma abertura do nosso banco, do nosso Pacar Financial, que foram mais de 100 milhões investidos também. É o braço financeiro da companhia, que vai possibilitar o crescimento das nossas vendas, vai possibilitar um atendimento melhor e, consequentemente, o crescimento da DAF no Brasil. E esses caminhões maravilhosos que você tem aqui são vedetes? Sem dúvida. Nós estamos, por mais uma FENATRAN, com várias novidades. Uma das novidades que nós temos são esses caminhões atrás da gente aqui, uma série Silver, que são caminhões que são campeões de venda, são as vedetes da DAF, né? São caminhões equipados com roda de alumínio, para-lama na cor, multimídia, bancos de couro. Ou seja, a gente procurou privilegiar o motorista que consagrou ele, por ser um caminhão que não quebra e por ser um caminhão que oferece muito conforto nas estradas brasileiras. Para finalizar, vocês trouxeram uma atração internacional. Aquele caminhão vermelho que tem aqui, que é americano, que infelizmente ainda não vai estar no Brasil. Sem dúvida. A DAF sempre tinha sido muito cobrada por trazer um caminhão americano e ela é proprietária de duas marcas bem famosas, que é a Peterbilt e a Kenilworth. E dessa vez nós trouxemos para os motoristas brasileiros, para os donos de empresa, ter o contato com o Kenilworth. Ou seja, é um ícone no mercado americano, que esbanja conforto pelo tamanho da cabine, pelo conforto. Então é muito gratificante a gente poder ter esse caminhão no Brasil e oferecer para que os clientes e motoristas tenham esse contato com esse caminhão americano. Para ter uma ideia, tem chuveiro, tem micro-ondas, tem cama, tem um trailer. O trailer, parabéns, muito obrigado pela sua atenção e a gente está sempre à tua disposição, viu? Muito obrigado a todos, sempre um prazer estar te recebendo em nosso stand e que em 2021 estaremos juntos aqui para receber todos vocês. Um grande abraço. E a gente continua. Até já. Para quem trabalha em feira, sabe o que representa ficar em pé oito, dez horas às vezes. E ninguém melhor do que estas moças que trabalham nas feiras, as modelos, mais do que ninguém sabem o que representa esse negócio de ficar em pé nas feiras. A HZ, que é uma das maiores agências do país, que tem perto de duzentas moças aqui dentro da FENATRAN. Essa aqui é a segunda maior feira do mundo. Tem um espaço interessante de convivência aqui. E a gente está mostrando um pouco desse cuidado que é feito com estas modelos. É uma curiosidade aqui direto da FENATRAN. Até já. A seguir. FENATRAN. A FENATRAN. De Cachoeira Olha, no universo dos gamers, os periféricos são de absoluta importância. Nós estamos aqui com a Andréia e com o Kogu, um gamer muito famoso, conhecido. E nós estamos falando dessa marca que a Andréia está representando aqui, a Madcats. Essa é uma marca muito reconhecida para vocês. É uma marca totalmente inovadora, está chegando com produtos ótimos, tanto mouse e teclado. O fone é um fone ótimo, ele para quem joga os jogos de mobile vai perfeito, quem joga Free Fire vai adorar. Porque é um fone, ele é estéreo, entra que nem os fones mais novos, só que ele tem um microfone que dá para você tirar, colocar. Para quem joga mobile é perfeito, eu estou adorando. Andréia, e quando vai estar a venda aí? Já está a venda na terabyte online. Uma novidade aqui direto da BGS. Muito obrigado e sucesso para vocês. Obrigado eu. A gente, fiquem de olho aí, os mouses são inovadores, vão chegar arrepiando aí no mercado. Até já. Olha, eu não podia imaginar que nessa feira de super vanguarda BGS, que tem os games mais famosos, mais modernos do mundo, eu pudesse encontrar aqui o túnel do tempo. É uma volta aos anos 70, 80. Encontrei aqui essas máquinas incríveis. E eu encontrei aqui uma emblemática máquina do Cavaleiro Negro. Então é uma volta ao passado, e eu convido vocês, ó, para entrar nesse passado. Eu garanto que isso aqui as pessoas ficam horas e horas aqui. É muito legal. Pinball. Na minha época chamava Flipper. Aí. É isso aí, ó. Fibon. Flipperama. Volta ao tempo. Vamos lá. A seguir. Agora você vai passar os dias sonhando com as suas noites. A Sun Comfort Colchões traz para o mercado o conforto e a durabilidade essenciais para boas noites de sono. Com produtos de alto padrão e design exclusivo, a Sun Comfort se consolida com toda a bagagem, a construção histórica do grupo Sanko Espumas, oferecendo o que há de mais moderno e tecnológico na fabricação de seus colchões. Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. A maior empresa alemã de feiras no Brasil, Nudenberg. Mestre, representada por João Paulo Piccolo, está completando dez anos de Brasil. É um negócio impressionante. De 2016 para cá, esta empresa dobrou. O número de feiras dobrou o faturamento. Um sucesso. Eu vim aqui para registrar esse momento de festa. Muito legal, Cacá. Para nós é um prazer, é uma honra ter você com a gente. De fato, é um momento muito especial. São dez anos de Brasil, dez anos de operação, de história. É uma história sólida, é uma história de sucesso. A gente, de fato, cresceu consideravelmente. Em especial nesses três últimos anos, a gente realmente dobrou o tamanho da operação. Nós dobramos o tamanho da empresa. Se a gente olhar todos os KPIs, o número de feiras, nós tínhamos sete em 2016. Hoje nós temos 14 grandes eventos. E eventos sólidos. Cada evento representa a força da sua indústria. São eventos líderes de mercado. Eventos de mercados resilientes. Então, a gente está muito feliz com a operação, o número de expositores, visitação. A gente está com um plano muito sólido de cada vez mais crescer e crescer com força. A gente não se preocupa em ser a número um. A gente realmente tem um olhar para fazer uma qualidade de entrega. Esse é o nosso drive. É para aí que a gente está caminhando. De realmente oferecer para as indústrias que a gente trabalha, as indústrias que nós temos nos nossos eventos, um serviço de excelência. Esse é o papel da Nuremberg Mestre no Brasil. Fiz questão de vir aqui te cumprimentar pessoalmente pelos 10 anos. Essa linda festa que vocês estão vendo aí. E que eu não pude estar presente, por isso que eu vim aqui pela manhã. E parabéns pelo teu trabalho. Você é muito competente. A Nuremberg está muito bem no país, muito por conta da sua administração. Parabéns. Legal, legal. Obrigado, Cacá. Para nós é uma alegria mesmo. A gente tem todo um time na operação. Uma equipe nova, uma equipe jovem que você conhece bem. O Diego. Enfim, toda uma turma muito competente. E esse é a base do trabalho. Hoje é um dia de festa. A gente vai ter o evento à noite. A gente espera mais de 400 pessoas, líderes de todas as indústrias que a gente atua. É um momento para celebrar. 10 anos de Brasil, 10 anos de história. E a tua parceria para nós significa muito. Muito obrigado. E a gente continua. Até já. E falando um pouco mais de Mondial, Giovanni, eu queria que você falasse depois dessa campanha, o que se espera do futuro? Você sabe que a base nossa hoje, nós temos em média três produtos Mondial na casa de cada consumidor. E toda essa campanha, ela está sendo baseada em despertar o consumidor que ele já está com o Mondial na sua casa, que Mondial já é de casa. Então, baseado nisso, nós vamos agora fazer um trabalho muito forte de continuar desenvolvendo uma série de produtos. Só para você ter uma ideia, na última Eletrolar lançamos 79 produtos. Para o ano que vem, no primeiro semestre, nós já estamos com uma lista de mais de 60 produtos. todos voltados para atender o consumidor, então nós somos uma empresa otimista, acreditamos no Brasil, acreditamos no Brasil no desenvolvimento, temos pujança, queremos desenvolver o Brasil, trazer mais empregos, mais indústrias e com isso estar muito próximo do nosso consumidor. Parabéns, muito obrigado e a gente vai continuar falando de Mondial, tá bom? Obrigado, Cacá, pela atenção. E a gente continua, vambora! A Mondial é a marca de eletrodomésticos mais vendida do Brasil e a escolha inteligente de milhões de consumidores. Sabe por quê? A Mondial possui fábricas modernas e uma linha completa de produtos. São liquidificadores, airfryers, batedeiras, ventiladores e muito mais. Você também deve ter o Mondial aí na sua casa, pode procurar, afinal, a Mondial já é de casa. Mondial, a escolha inteligente. Olha que interessante, né? Uma feira que vai acontecer em abril de 2020 e a Francal já está se preparando, está lançando hoje aqui, Party Experience. Como é que é essa história aqui? São quatro feiras numa só. São algumas feiras, na verdade, a feira de festas, a feira candy de doces, a feira de artigos de parques e também de Natal. Então a gente está fazendo um warm-up, estamos fazendo um esquentamento aqui para abril para que não possamos levar negócios significativos para esses quatro setores. A Francal já faz essa feira, essas feiras há algum tempo, agora remodelando, trazendo ela dentro da realidade que o momento requer. E hoje iremos apresentar todo esse projeto de fazer realmente um evento que traga benefício a todos. É muito legal isso, uma iniciativa bacana, louvável e vai ser no Center Norte. No Center Norte, no mês de abril, e com certeza a confiança que o mercado tem na Francal no desenvolvimento desses produtos vai trazer grandes benefícios para que possamos, mais uma vez, colaborarmos para a economia e geração de negócios no Brasil. Obrigado, Abdala, muito sucesso, tá bom? Eu que agradeço pela sua presença e cobrir nosso evento, obrigado. A gente continua, até já. Feiras e Negócios, um oferecimento mundial. A escolha inteligente. Por hoje ficamos por aqui, mas na semana que vem voltaremos com mais novidades. É isso, Aninha? É isso aí, Cacá. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir nossas redes sociais. Lá vocês vão ficar por dentro de tudo o que tem no Feiras e Negócios. E olha, todos os dias de segunda a sexta-feira nós temos o Boletim Feiras e Negócios no Bora São Paulo, o mais novo jornal da cidade de São Paulo. Um ótimo final de semana e a gente te espera na semana que vem, tá bom? Tá ótimo, nos vemos semana que vem. Ótimo final de semana. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto